Comissão de Direitos Humanos recebe denúncias de revista vexatória e comida estragada no sistema penitenciário. MP e Comissão de Trabalho discutem maneiras de proteger empregos dos funcionários da Rio Trilhos. E cobrança de valores mais caros nos pedágios aos finais de semana e feriados pode ser proibida. O Jornal da Lerja está começando agora. Boa noite. Revista íntima vexatória, alimentação estragada e dificuldades na entrega de produtos de higiene e limpeza foram alguns dos itens relatados por familiares de detentos do sistema penitenciário do Estado durante a audiência da Comissão de Direitos Humanos da Lerja. Uma carta manifesto assinada por 28 órgãos e instituições que defendem direitos de homens e mulheres encarcerados no Estado foi lida na abertura da audiência para denunciar e cobrar ações do poder público. Entre os problemas relatados pelos familiares está a falta de profissionais da área médica e psicossocial nas unidades prisionais e a dificuldade na entrega de medicamentos. A minha mãe tem diabetes, ela tem também problema de pressão, né? Nas minhas últimas visitas a ela, ela me relatou que ela não está enxergando de uma vista. Ela me relatou, isso após seis meses de pandemia, que eu estava sem vê-la, sabe? Então, para mim, como filho, me doeu muito eu ter esse feedback após um tempo sem vê-la. Hoje em dia, tudo que entra com o quesito remédio, drogas, né, para dentro do presídio, eles solicitam que a gente tenha uma receita em mãos. Mas se eu chego na farmácia e vou comprar uma nevalgina, ninguém me pede receita. Se eu chego na farmácia para comprar uma pomada vaginal, ninguém me pede uma receita. Por que que para entrar lá para dentro, eles solicitam essa receita de um medicamento que é comercializado livremente ao público? Por que que para o sistema penitenciário, esse remédio, ele precisa de uma receita? Os familiares também citaram a postura agressiva de policiais penais nos dias de visita. Os familiares de pessoas privadas de liberdade não são criminosos e são encarados como criminosos. A tratativa que é dada para o familiar de pessoa privada de liberdade não é respeitosa e é criminosa. E é por isso que a gente segue lutando pelos nossos direitos. O que a gente cobra não é favor, é direito. Quando eu visitava meu filho, eu levava desde sabonete, a cueca, a feijão, a macarrão, o arroz, porque o que o sistema oferece para o apenado é uma comida podre. A comida é podre, não tem outra resposta, não tem outra fala. É podre. E o que a gente vê é que entra a secretaria, sai a secretaria e a violação continua. Também foram debatidos durante a reunião casos de revista íntima vexatória. Desde 2015, o ato está proibido no Estado, baseado na lei aprovada na Alerje. Escâneres também foram doados para o sistema penitenciário para evitar o constrangimento dos visitantes, mas mesmo assim, diversos relatos chegam ao Ministério Público, como conta o promotor Murilo Bustamante. Nós recebemos diversas denúncias por várias fontes de acesso ao cidadão. Toda a denúncia que chega é apurada, é analisada. Temos uma dificuldade de apuração por falta de identificação das vítimas, até justificado pelo receio delas. Mas nós fazemos a busca das imagens do local, as sindicantes da corrigedoria, contamos com o apoio do setor de fiscalização da VEC, colhemos depoimentos para tentar apurar. O que nós percebemos é que é preciso um trabalho estruturante, não apenas de investigar um fato específico pela dificuldade de comprovação, mas um trabalho de evitar, inibir essa prática. Melhoria do sistema de câmeras, melhor clareza nas regras de ingresso da visitação, uma série de providências, inclusive, de mudar a cultura do policial penal, a cultura do policial penal de agressividade, de enfrentamento, de questionamento do papel do visitante. A presidente da comissão, deputada Dani Monteiro, fez críticas ao sistema penitenciário estadual e disse que vai criar um grupo de trabalho para apurar as denúncias apresentadas. A audiência tentou tratar especificamente do acesso dos familiares às pessoas privadas de liberdade e a volta retomada de uma revista vexatória, que intimida, que cerceia, que humilha muitas vezes os familiares e que até por vezes não permite a visitação, faz com que os familiares tenham que retornar. Então, juntamente com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, construíremos um GT de trabalho interinstitucional, que tentará dar conta das demandas aqui apresentadas. E, novamente, lamentando a ausência do secretário da CEAP ou de alguém da sua equipe, iremos marcar uma reunião com o secretário, o novo secretário Júlio, para encaminhar a ele, em mãos, o relatório aqui obtido a partir dessa audiência pública. A Subcomissão de Orçamento e Tributação solicitou à Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade e ao Instituto Estadual do Ambiente cópias dos termos de ajustamento de conduta das obras incluídas no Pacto RJ durante a audiência pública desta quinta-feira. O Pacto RJ é um programa do governo estadual que prevê investimentos para garantir o desenvolvimento sustentável em diversas áreas, nos 92 municípios do Rio de Janeiro. O plano prevê 50 ações que serão realizadas nos próximos três anos. O projeto de investimentos de R$ 17 bilhões será composto por R$ 14 bilhões de recursos provenientes do Orçamento do Estado e R$ 3 bilhões do leilão da CEDAI. O Superintendente Especial da Secretaria Estadual do Ambiente apresentou três obras de responsabilidade da pasta, que estão incluídas no Pacto RJ. Os coletores Tronco Faria Timbó e Tronco Manguinhos e as obras do Sistema de Saneamento de Itaboraí, que fazem parte do Pacto Comperge de 2019. São três projetos Faria Timbó e Manguinhos. São projetos que prevêem o assentamento de troncos coletores, troncos de grande diâmetro, um metro e meio, um metro. Esses troncos vão conduzir o esgoto da região por onde eles passam para a estação de tratamento da Alegria. Esses dois projetos fazem parte do TAC-PDBG. Esse acordo foi feito entre o Estado e o Ministério Público e o Estado está cumprindo. Essas duas intervenções, que são grandes, montam na ordem de R$ 200, R$ 230 milhões. O terceiro projeto, que é o complemento do Sistema de Esgotamento de Itaboraí, uma obra de aproximadamente R$ 40 milhões. Isso está respaldado por um outro TAC, o TAC Comperge, que exatamente prevê a conclusão dessas obras de esgotamento de Itaboraí. Também foi apresentado durante a audiência o projeto Ambiente Jovem, que será implementado em 120 localidades do Estado. Os recursos serão provenientes do Fundo da Mata Atlântica e do Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano, conforme explica o deputado Tiago Pampolha, ex-secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade. O Fundo da Mata Atlântica, que são 20 lucros que vão ser direcionados para unidades de conservação, para áreas de influência dessas unidades de conservação, que cumprem um papel muito importante para estimular a proteção da nossa biodiversidade, sobretudo da nossa Mata Atlântica, trazendo para perto os jovens de vulnerabilidade social para tomarem aulas teóricas e práticas de como conviver com a nossa biodiversidade. E também tem o FECAM, que também é o mesmo modelo, um programa de educação ambiental, no mesmo modelo, só que de forma mais flexível, que a gente vai entrar nas comunidades carentes, que mais precisam desse tipo de programa. Nós também aportamos recursos a título de bolsa de estudos. Então, todos esses jovens recebem bolsas mensais de R$ 200. O deputado Luiz Paulo, presidente da subcomissão, vai solicitar o detalhamento da execução das obras e dos taques ao INEA e à Secretaria Estadual do Ambiente. Nós iremos encaminhar ofícios à Secretaria do Ambiente, à UNEA, pedindo o maior detalhamento dos projetos que foram aqui apresentados. Que foram, como tinha que ser, apresentados de formas sintéticas. A gente quer ser mais clareza, por exemplo, o nome dos rios, que o bacia hidrográfico pertence, qual a requisição dos taques, para a gente conhecer o taque na integralidade. Enfim, detalhar melhor aquilo que foi exposto de uma forma mais genérica. Hoje foi apresentada uma série de obras, mas a gente quer que essas obras ocorram de fato. Não dá para ficar só na lógica de esse é o nosso projeto. A gente quer que ele se efetive e que tenha transparência na execução desse recurso. A Comissão de Trabalho vai analisar com o Ministério Público do Trabalho uma forma de proteger os empregos dos trabalhadores da Companhia de Transporte sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro, a Rio Trilhos. Para isso, um grupo de trabalho foi criado na audiência pública desta quinta-feira com o objetivo de pensar e organizar ações concretas na defesa dos trabalhadores. De acordo com a presidente da comissão, deputada Mônica Francisco, esse processo de demissão coletiva da Rio Trilhos gera perda de memória técnica e afeta diretamente a sociedade, além da capacidade fiscalizatória da empresa. A proteção desses empregos não se justifica só, estrito o senso, pela questão individual dos trabalhos, dos postos de trabalho. São, repito, memória técnica, que têm uma larga experiência técnica e que acabam impactando. Quer dizer, a gente só aqui já viu pontos muito sensíveis. Perda de empregos, perda de memória técnica, impacto na vida dos trabalhadores e trabalhadoras, dito aqui pelo deputado Dionísio, que moram mais distantes da capital, que vêm da Baixada Fulminense, que vêm de áreas distantes e que perdem também os seus postos de trabalho porque não se consegue garantir a efetividade dos transportes e os valores também das passagens. O responsável da AG Transp, a Agência Reguladora de Serviços Públicos de Transportes, também destacou a importância da Rio Trilhos para o Rio de Janeiro, especialmente com seu corpo técnico especializado, que presta um suporte colaborativo e fundamental para a AG Transp. Alguns desses servidores são disponibilizados para a gente em modelo parcial para nos dar suporte e a fiscalização. Os gestores de fiscalização que ficam dentro do centro de monitoramento das concessionárias lá no CICC, acompanhando as operações de metrô e de barcas para fazer a fiscalização via monitoramento de câmeras, e os monitores que vão a campo conferir justamente a qualidade e execução dos serviços, dos dois serviços aqui prestados dentro do Estado, e subsidiam os estudos e pareceres técnicos que a gente elabora dentro da Agência Reguladora. O representante do Ministério Público do Trabalho falou sobre as interpretações legais que existem em torno das demissões coletivas e informou que já há uma denúncia em andamento no MP para atender essa demanda. Essa denúncia, ela gerou uma notícia de fato. Segundo eu fui informado, já houve um peticionamento dirigido a ele, talvez tenha sido do sindicato, eu não sei, solicitando uma audiência. E automaticamente foi para ele, para a deliberação. Então eu me comprometo aqui perante essa comissão a entrar em contato com o doutor Marco Antônio da Costa Prata, pedir uma atenção especial a esse caso, que ele consiga ouvir os interessados do sindicato e que nós possamos, como sempre tentamos fazer isso, auxiliar na resolução dessa demanda. Acho que é legítimo que se renove quadros, é legítimo que se garanta cada vez mais a melhoria das empresas públicas, mas o que está acontecendo aqui não é isso. A gente não quer que aconteça a indignidade que vem sendo alvo os trabalhadores e trabalhadoras. Então acho que esse grupo de trabalho vai ser muito frutuoso e a gente vai conseguir encaminhar ações muito concretas. Acho que o relatório da CPI vai ser fundamental para nortear também esse trabalho e que a gente consiga avançar com esses encaminhamentos e garantir a manutenção dos empregos, a dignidade dos trabalhadores e uma empresa que trabalhe, que funcione. E nesta semana, o ônibus de defesa do consumidor vai atender a população de Madureira. O veículo vai ficar estacionado na rua Soares Caldeira, no Parque Madureira. O atendimento gratuito acontece na sexta, das 9 da manhã às 5 da tarde e no sábado, das 9 da manhã às 3 da tarde. Os parlamentares discutiram nesta quinta o projeto do deputado Pedro Brazão que proíbe a cobrança de valores diferenciados nos pedágios do Estado nos finais de semana e feriados. A regra deve valer para todos os pedágios em rodovias estaduais que estejam sob concessão do Estado. A proposta foi aprovada e segue agora para sanção ou veto do governador. Municípios beneficiados com o tratamento tributário especial previsto em lei podem ser obrigados a obedecer os planos diretores municipais, as políticas de zoneamento municipal, políticas ambientais locais e políticas de planejamento e desenvolvimento sustentável. A proposta dos deputados Luiz Paulo e André Siciliano e da deputada Lucinha foi aprovada e vai ser analisada pelo governador. Ocorre que uma legislação anterior a essa incluiu Petrópolis e acabou com a inclusão dos distritos industriais, com o município integral. Não só Petrópolis, mas um leque de municípios. Então o nosso projeto está sendo aproveitado para dizer que todos esses municípios incluídos, independente do distrito qual seja, há necessidade de você respeitar o plano diretor e as leis ambientais. Órgãos de segurança pública do Estado podem incluir a disciplina de Libras, a língua brasileira de sinais, em seus cursos de formação de agentes. A matéria do deputado Renato Zaca tem como objetivo capacitar servidores para atender pessoas surdas. O texto aprovado segue para sanção ou veto do governador. Estacionamentos privados do Estado do Rio devem instalar placas na entrada para indicar a existência de vagas destinadas a pessoas com deficiência, idosas ou com dificuldade de locomoção. A proposta do deputado Daniel Librelon pretende melhorar a sinalização dessas vagas, que atualmente é feita apenas no piso dos estacionamentos. O texto, que altera uma lei de 2013, retorna ao plenário para a segunda discussão. O Rio pode ganhar um programa estadual de incentivo ao protagonismo das mulheres na ciência. O objetivo é promover a valorização das mulheres cientistas, combater a desigualdade de gênero, além de estimular meninas e adolescentes em formação a investir na carreira científica. O Poder Executivo fica autorizado a realizar convênios e parcerias com instituições de ensino básico e superior, associações, instituições científicas, acadêmicas e empresas para a implementação do programa. O projeto da deputada Tia Ju também prevê que estudantes que são mães tenham licença maternidade de seis meses sem perder a bolsa durante o período. O projeto aprovado depende agora da sanção do governador para se tornar lei. O mundo hoje caminha, discute que lugar de mulher é onde ela quiser. E com o programa a gente vai incentivar as meninas que sonham e anseiam em ser cientistas e estar exatamente onde ela quiser, fazendo o que ela quiser e da forma que ela sempre sonhou. Então a ideia do projeto é exatamente essa, favorecer através de programas, de bolsas que possam estimular essas meninas, principalmente as mais carentes, de poder ser grandes cientistas, porque nós temos no nosso país um celeiro intelectual nesse universo de pessoas que não têm tido oportunidades. Pode se tornar obrigatória a distribuição do dispositivo chamado de Botão do Pânico para mulheres vítimas de violência doméstica no estado do Rio e que precisem de medidas protetivas. Ao ser acionado, o Botão do Pânico vai disparar um alarme na Delegacia de Atendimento à Mulher, que deve acionar a unidade de polícia mais próxima. A proposta do deputado Felipe Soares foi aprovada e retorna a pauta para a segunda discussão. O governo pode ser autorizado a criar um plano integrado de gestão de riscos e desastres do estado do Rio. A ideia da deputada Marta Rocha é que o plano estabeleça diretrizes de trabalho com planejamento para curto, médio e longo prazo para implementar políticas públicas destinadas à gestão de riscos de desastres. A proposta foi aprovada em primeira e retorna ao plenário para a segunda discussão. E pode ser alterada a lei que trata da compra direta de alimentos e doação simultânea no estado do Rio. O projeto da deputada Lucinha e do deputado Luiz Paulo complementa a legislação em vigor e determina quais serão as fontes de custeio do programa. De acordo com os parlamentares, os recursos devem ser provenientes do superávit financeiro do orçamento e do pagamento de débitos inscritos na dívida ativa, entre outros. A matéria retorna a pauta para a segunda votação. Quando você não explicita a fonte de recurso, o governo pode aplicar a fonte 00 ou qualquer outra fonte que ele desejar, quando ele regulamenta por decreto. Então, o decreto complementa a lei. Como ele não tem aplicado, e é uma questão importante que também é na área de alimentação, a gente resolveu colocar ali algumas fontes de recurso, inclusive resultantes também da cobrança da dívida ativa. Já a deputada Célia Jordão quer complementar a lei que obriga as autoescolas a terem veículos adaptados para pessoas com deficiência. A proposta da parlamentar diz que o DETRAN deve regulamentar o atendimento acessível nas autoescolas para pessoas com necessidades especiais, inclusive implementando penalidades para quem descumprir as regras. O projeto aprovado segue para análise do governador. Aquele que tem uma deficiência, ele quer também conquistar a sua autonomia, se deslocar com autonomia para o ambiente de trabalho, para cursar, seja lá universidade, ensino médio, um curso profissionalizante. E muitas das vezes ele se vê impedido justamente pela falta desse dispositivo, regulamentando, trazendo e conscientizando os centros de formação, que são as autoescolas, da necessidade de estar ofertando um serviço de qualidade também para as pessoas com deficiência. E os deputados Alexandre Freitas e Luiz Paulo querem alterar a lei que criou o imposto sobre a transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. O objetivo é facilitar o recolhimento do tributo, aumentando de 24 para 36 o número de parcelas que podem ser pagas pelo contribuinte. O projeto recebeu três emendas e retorna às comissões. Empresas instaladas nos municípios de Areal, Comendador Levi Gasparian, Paraíba do Sul, Sapucaia, Valença, Rio das Flores e Vassouras podem ter redução na alíquota de ICMS. O benefício fiscal abrange operações de saída de produtos lácteos e de alimentos para consumo humano produzidos em estabelecimentos localizados nessas cidades. A proposta do deputado André Correia recebeu nove emendas e retorna às comissões. O Jornal do Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã. E aí E aí E aí